É bem especial mesmo, eu vou ficar meio emocionado aqui. Fala um pouco da história de você, Ney. Isso aí. Então, eu tenho um trabalho, me chamo Rá Sansão, e eu tenho um trabalho com compositor, cantor, e essa é a banda que me apoia aqui em Porto Alegre, é a banda do grupo, que é sempre que a gente chama Tão Junto. Toco... faz 12 anos que eu tô na cena. Ultimamente tenho mais gravado, até tava falando com o irmão ali, tenho me apresentado um pouco, né? E tô lançando o meu primeiro CD depois de 12 anos de caminhada, que se chama Vida Positiva, que eu passei pra Carmela, trouxe aí pra o companheiro dar uma curtida. E pra mim ali é o primeiro show que eu vou fazer de lançamento desse CD. Então, é um marco na minha vida, assim, e descreve a importância, assim, meu... Ainda mais sendo, né, num local aqui como esse, assim, com certeza é aquele que a gente nunca esquece. Tava falando com a Carmela, comentando direto que... Então, eu tava sentindo uma vibe, assim, uma vibração dentro, como fazia tempo, cara, não sentia de fazer o som. Então, esse aí, depois de 12 anos de caminhada, tem a oportunidade, né? Deus abençoa também quem tem fé de estar aqui fazendo som pra galera aí que, quer ver, não tem acesso a algumas coisas lá na rua. Então, a gente poder estar vindo aqui dentro é muito especial mesmo. Valeu, agradeço a todos vocês aqui. Aplausos Certo. Também aqui, a gente, hoje em dia, no REG aí, pra botar a Fazenda Para, a gente tava montando uma associação, se organizando, todas as bandas se juntando pra... pra coisa ficar mais sólida, assim, a gente conseguir adquirir alguns espaços que até antes era difícil pra nós. Então, aqui nós temos integrantes de diversas bandas. Aqui tá o Pablo Sir, que é vocalista da banda Roteira, que hoje vai tocar teclado aqui com nós. Banda de Caxias do Sul. Aqui nós temos o Amós, que também toca na banda Raízes Harmônicas e com a banda do Grupo acompanhando diversos artistas. Essa banda que tá me acompanhando hoje, ela acompanha diversos artistas aí da cena reggae local. Nós temos aqui o Saulo Pinheiro, que já foi meu parceiro da banda Enoreca, lá de Caxias, onde eu também toquei junto. E aqui o William, também Oráculos de Javé, uma banda que hoje tá em Santa Catarina. Então, é uma junção de vários músicos e a gente tá se reunindo semanalmente, né, pra tá se organizando também, tá conquistando os espaços pra nossa cena. E isso fortalece pra que a gente possa estar aqui, pra que a gente possa estar em alguns espaços culturais atrás da cidade, pra gente serão fechados pro reggae, assim, né, porque tem aqui algum, né, estereótipo que os caras ficam falando, assim, e tal. Mas lembrar que a importância do reggae, cara, que todo mundo conhece o Bob Marley, assim, o Bob Marley foi um cara que nasceu numa favela que se chama Trinch Town, que era em cima de umas palafitas, assim, e ele, com seis anos, ele tinha um par de chinelo, né, e um par de tênis, andava de pé descalço, e fez, junto com os outros artistas lá, fez uma revolução muito forte artística, assim, na Jamaica. Que, hoje em dia, os caras que moravam lá naquela periferia estão girando o mundo inteiro pra tocar aí, inclusive na nossa cidade estão frequentando. E a gente acredita nesse valor, assim, nesse... nessa pedra preciosa que o reggae traz pro ser humano, cara. E aqui, no Brasil, ele, sei lá, sei lá os motivos, assim, ele chegou por um outro viés, não pelo viés da comunidade, que nem foi lá na Jamaica, ele chegou com mais força através do movimento surfista, então, então, a gente tá aqui também, a gente, que a gente, nessa, nas nossas reuniões, a gente fala muito em botar o reggae no lugar de onde ele realmente veio também.